Fala galera, Russell, o player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Saffar E agora já está chovendo galera, começamos com uma chuva aqui e também tem alguns dinossauros lutando Pera aí, a Delta estava lutando com... caraca, com o martelo? O martelo, lembrando, para quem não sabe, eliminou aqui o Sucumimos, né, no episódio anterior Bem no final, para quem não viu, nos últimos segundos assim do vídeo, eu mostrei uma lutinha deles aqui E aí o Gavial acabou morrendo aqui o nosso Sucumimos, né, infelizmente aí perdemos ele Mas temos outros Sucumimos por aqui, que eu não sei onde está Cadê ele? Cadê o outro Sucumimos? Aqui tem um carna com pouca vida, está com 8% galera, caraca Cadê o outro Sucumimos? Aqui ó, está aqui embaixo E beleza galera, para esse episódio então, a pedido de vocês aí Vou colocar o Dracorex, beleza? Vou colocar mais ou menos uns 5 Dracorex E também vou colocar aqui os 6 Galimimos que eu tinha falado ali no tópico fixo, né Eu deixei ali falando que a gente ia colocar 6 porque no episódio anterior eu não coloquei Galimimos E aí eu tinha deixado para liberar 6 direto de uma vez para esse episódio Até porque assim a gente vai ter bastante alimento para os nossos carnívoros, né Vocês sabem que o Galimimos aqui ele está sendo como alimento Vamos colocar aqui então, vamos lá Colocar essa cor aqui mesmo Eu vou para cima, tirar isso aqui, né A gente tem que tirar os genes Parece que o Martelo está lutando aqui Cara, o Martelo está eliminando tudo galera, ele está sinistro Vamos lá, colocar 2 Só quero ver essa treta aí do Martelo Espera aí rapidão Já acabou? Ah não, estou lutando aqui ainda Caraca, 50 E 14 galera Não Ah, não me disse que ele vai morrer nesse episódio Será? 50 e 14 Será? Morreu Galera O Def morreu, velho Já no início do episódio Mais um Nossa, o Def aí durou, acho que Uns 3 episódios, eu diria 4 episódios mais ou menos O Martelo eliminou mais um dinossauro Ele tinha eliminado o Gavial ali E agora eliminou o Giganotossauro O Def Perdemos aí então o Def, coitado Não durou nada também Para quem é fã aí Do Giganotossauro Deve ter ficado muito triste E essa posição aqui me lembra muito o Raptor também Assim como a posição do Gavial ali Aqui, agora ele mudou de posição Provavelmente ele comeu ele E aí mexeu o corpo Mas essa posição aqui me lembra muito Aquele Velociraptor, né Do Jurassic Park Igual, né Bem parecido Coitado aí do Def Então perdemos ele, infelizmente Vamos voltar aqui e liberar agora E como eu tinha falado então No episódio anterior Eu vou fazer o seguinte agora Como os 3 morreram Os 3 Apex A gente vai repor os 3 Mas não nesse episódio Vai ser no episódio aleatório Beleza galera Vou esperar esses aqui ficarem prontos Eu libero todos juntos Vou liberar aqui Beleza Então se vocês quiserem Já falem aí os nomes Eu já deixo guardados os nomes aí Da nossa T-Rex Do nosso Spinosauro E do nosso Giganotossauro Eu vou liberar os 3 Apex No mesmo episódio Só que eu não vou falar qual episódio Que nem eu disse Então falem aí nos comentários Qual nome que vocês querem dar Opa, coloquei o cara errado aqui Fale aí nos comentários O próximo nome aí Pro nosso Spinosauro Nosso Giga e nosso T-Rex E aí o nome mais votado Fale aí no mesmo comentário galera Os 3 Se você quer dar a opinião aí Você coloca os 3 nomes No mesmo comentário Beleza? Aí o que tiver mais like Eu vou Colocar aqui o nome então Dos nossos Apex Ok? Lembrando pra quem não sabe O que é Apex Apex é o nome dos 3 carnívoros maiores O Tiranossauro O Giga E o Spinosauro São os 3 Apex O topo da cadeia alimentar Terrestre Métricatossauro aqui O Zeus tá com 74% E aqui os Cuminos Tá com 45% Os carnívoros agora Tão atacando um ao outro Vocês sabem que Como eu disse no episódio anterior Eu não vou colocar carnívoros Nesse episódio E também vocês podem ver Que a enchente tá menor Isso que eu ia falar no início Só que acabei esquecendo Só deixa eu terminar aqui A luta deles Provavelmente eles vão se separar agora Vamos ver Eles tão brigando Com uma carcaça do lado Provavelmente eles tão lutando Por essa carcaça galera Do Giga Eles tão lutando aqui do lado Eles tão brigando por ela O Martelo tá lutando Com outro Alossauro agora Mordeu aqui Mas eles vão se separar Eu acho Provavelmente Só deixa eu ver Essa batalha Porque Esse aqui Olha o Martelo morreu Esse Alossauro Agora eu quero dizer Esse Alossauro Ele elimina todo mundo Ele eliminou o Death Ele eliminou o outro Alossauro Né Como é que era o nome Do nosso Alossauro Acho que era Terror Eu não me lembro Desculpa Mas ele eliminou já O Alossauro O Giga E agora o Martelo Galera Esse Alossauro aqui Tá muito sinistro Pera aí Deixa eu ver Ah tá O Sucumimos aqui Botou O Metricotossauro O Zeus pra correr E ficou dedondo Da carcaça agora Só vamos liberar Mais um aqui Galimimos E vamos liberar Os Dracorex Agora também Vamos liberar aqui Todo o Dracorex Vamos colocar o nome Dele de Eita Olha que bonitinho Galera Azulzinho Acho que eu vou Colocar o nome Dele de Deixa eu pensar Duas horas depois Dragão Azul Será? Já Pensando bem Eu vou colocar o nome Ele de Já sei Eu vou botar o nome Dele de Olhos Azuis Eu quero ver Quem vai pegar Essa referência Sério Eu quero ver Quem é que vai pegar Essa referência De Olhos Azuis Eu duvido Eu duvido Alguém saber Essa referência Lembrando que eu falei Dragão Olhos Azuis Quero ver Eu vou pegar Essa referência Galera Deixa eu olhar Aqui por cima Agora O Galimimos Acabou de morrer Aqui Ok O Carnotauri Morreu Galera Carnotauri Aqui morreu Devido aos ferimentos Ele estava Com 8% A gente viu Ali E morreu Aqui infelizmente Com os ferimentos Então Perdemos Aí Os Carnotauri Foram extintos Do nosso vale Do nosso parque Nosso safari Na verdade Vocês podem ver Aqui também Que a enchente Está diminuindo Agora Aqui Já não tem mais água Aqui também Tem mais umas passagens Essas ilhas Aqui nem são mais ilhas E aqui também Está diminuindo Galera O nosso pesco Que está Des Galera Ele está Desde 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 Dos primórdios Dos episódios Acho que Desde o primeiro Episódio Do segundo Ele está E aí Esse aqui Está velho Galera Sério Esse aqui Está velho Deve ter Uns Sei lá Quantos anos De vida Já Vamos ver Aqui por cima Deixa eu ver Aqui tem Outro Aqui está Os dois Aliás Da espécie Dele Estou meio Afastado Dele Perdemos Aqui a Delta A Eco Desculpa Do nosso grupo A Delta Está aqui A Blue Está aqui Esse foi matado Aqui o Galiminos Cadê o Cadê o outro Raptor A Charlie Charlie Onde você está Aqui os dois Metricantossauros Aqui está Charlie Acabou de matar Um Galiminos Charlie está de boa Aqui Vou dar uma Reboladinha Ali Beleza Vamos dar mais Uma olhada Aqui Não tem mais Carnívoro Aqui Ele morreu Coitado Agora tem Várias comidas Aqui Para os Outros Carnívoros Eles não precisam Matar Entre si Aqui como eu disse No episódio anterior Acabou sendo Um santuário Para os herbívoros Já que não tem Nenhum carnívoro Nessa região Eles acabaram Se adaptando bem Aqui Vocês podem ver Então Relevo Bem grande Está descendo Aqui Cuidado para não cair Pesco Imagina Cai e sair rolando Esse tel lá Morre direto Já que ele é um dinossauro Grande Robusto Olha ele aqui Bonitão Verde Muito bonito Vou jogar mais Por cima Aqui Para ver se Está tudo bem Não tem Ninguém brigando Agora o parque Parece que Está se estabilizando Só falei em briga Agora começaram a brigar Aqui Vamos ver quem é Zeus Versus Os sucumimos 45 e 24 Eles já estavam lutando Antes Então Aqui é Mais ou menos Para eles terminarem A batalha Será que eles vão Lutar até a morte Será 24 e 45 Eu acho que O Zeus vai morrer Galera Morreu Zeus eliminado Aí Perdemos O Metricantossauro Morreu Aí Por isso Comimos Pegou na cabeça Dele Eita Uma entortada Ali Galera Vocês viram Matou Acabou O Zeus Morto Só temos Agora mais Um Metricantossauro Que está Exatamente Aqui Lutando Com o Alossauro Ah não Esse Alossauro Galera Esse Alossauro Será que ele vai Eliminar o Dante Será Enquanto isso Está um manequim Eliminou Metricantossauro Extinto Aí da ilha Alossauro Matou ele Acabou Os dois Metricantossauro Foram mortos Esse Esse Alossauro Ele é muito Perigoso Galera Sério Esse Alossauro É muito Perigoso Ele já Eliminou Apex Eliminou Muitos Dinossauros E aí Está aí Então Os dois Dois Carnívoros Mortos Da mesma Espécie Significa O fim Acabou Para eles Perdemos Já Coitado Não é uma espécie Que se foi Mas é assim Que acontece No vale Várias Extinções Já ocorreram Então É isso Que vai Acontecer Não tem O que fazer Aqui parece um campo Grande Galera Ainda o mato Não floresceu Está aqui crescendo Umas árvores Provavelmente No episódio Que vem Já vai Está grande Tudo isso Aqui Provavelmente Já vai Ter bem Menos Água Claro A enchente Já está Passando As árvores Estão se repondo Aqui Também O nosso Pântano Ainda está Meio zoado Aqui Dá para ver A seca Que já está Tomando lugar Aqui Tinha água Aqui E agora Não tem mais Vocês podem ver É isso aí Está diminuindo Está ficando bom Agora Agora vai acabar A imundação A enchente Depois de uns Três episódios Com bastante enchente Várias mortes Por causa disso O dinossauro Tiver que ficar juntos Um dos outros E acabou Em vários Massacres Vários Vários Extermínios Várias extinções Mas bom Galera A gente vai ficando Por aqui Então Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Agora O fim Da enchente E também A gente colocou Mais alguns herbívoros Para esse episódio Como eu disse Eu não ia colocar Nenhum carnívoro Agora Porque eu tinha que Repor até A quantidade De herbívoro Aqui no nosso Vale Já que vários Morreram E agora Vários carnívoros Também morreram Por causa que eles Começaram a lutar Entre si Por causa do Deteitório Aqui os Esquino Olhos Azuis Esquino Olhos Azuis Vamos dar uma olhadinha Aqui por cima Como é que ele não Tenha morrido Galera Aqui está Os olhos azuis Ele está chegando Perto ali Do Olha que bonitinho Eles são Galera Sério Azulzinho Muito bonitinho Muito lindo Mas bom Então é isso Muito obrigado A todos Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais O facebook E o instagram E também Não se esqueça De deixar o seu like Porque ajuda muito O canal a crescer Ainda mais E também Eu vou saber Se vocês estão gostando Da série Beleza Até mais E tchau galera Fui Valeu